Boca Miúda, com a colunista Renata Cristiane. Oferecimento Hospital do Olho Lagos, empreendimentos Campo e Mar. Fala Renata Cristiane. Tamo de volta minha gente. Olha o que o governador Cláudio Castro fala, não se escreve, hein? Literalmente. Mais uma vez ele deixou os prefeitos na mão. Tava marcado pra essa quinta feira em Miguel Pereira, uma reunião dele com cerca de vinte e cinco chefes de executivo pra falar de covid. Claro, a maior expectativa era que o chefe do Estado desse solução, pelo menos em parte, para a falta de leitos. Especialmente o Unilagos aqui de Cabo Frio. O encontro foi cancelado de última hora, quando muitos já estavam a caminho na estrada pra reunião. Zé Bonifácio, prefeito cabofriense, foi um deles que teve que dar meia volta. Já se a solução fosse inversa, isso não seria problema, né? Porque o governador só se desloca de helicóptero. Bom, diante da situação que dá pra dizer, é que se depender do Cláudio Castro, o Unilagos não vai passar de uma grande fantasia. Ou seja, como disse Bonifácio, não dá mesmo pra contar com ovo nesse... você sabe onde na galinha, né, minha gente? Analisando pela curta biografia política que esse governador tem, só podemos fazer a mau juízo mesmo. Envolvido até o talo na investigação que deve culminar na cassação de Witzel por ser apontado como beneficiado nesse esquema de desvio de saúde, Castro só deu bola fora até agora. Fez roda de pagode na mesma semana que mandou todos ficarem em casa no super feriadão, que foi um verdadeiro fiasco, prometeu reabrir o hospital que pelo andar da carruagem vai ficar só na promessa e aqui entre os prefeitos da região dos lados, a classe política ou qualquer um que tenha relação próxima a Castro, só se comenta uma coisa, que ele é puro gogó, tão bufão quanto Witzel. Os prefeitos que lutem pra conseguirem leitos extras, porque se depender do governador, essa fila só tende a aumentar. Os detalhes dessa notícia confere no RC. Já já eu tô de volta. Renata Cristiane, direto da redação da RC para os ouvintes da Costa do Sua FM. Com vocês aí no estúdio.